Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, Santo Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, nesta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos consegue, nessa madrugada esplêndida, ó Pai, a clamar, a buscar, a rogar, a pedir a Tua manifestação, o Teu agir, o Teu braço estendido, Pai, em nossas vidas. Pai, abençoa esta pessoa que com toda fé, com toda certeza, convicção no seu coração, então busque em Ti, ó Pai, saída, solução, respostas, ó Pai amado, abençoa esta vida, Pai, vem nesse momento Espírito Santo de Deus, abençoar, transformar, libertar, restaurar, modificar, Tu és o Deus das causas impossíveis, Tu és o Deus do passado, mas também do presente e também do futuro, então visita esta pessoa, Pai, que com toda fé, busque em Ti a esperança, a saída e a solução, Pai, derrama do Teu poder, da Tua graça, do Teu Espírito Santo sobre a vida dela, transformando, libertando, restaurando, modificando, Pai amado, nós clamamos a Ti, neste momento, crendo e acreditando no Teu agir, na Tua manifestação, ó Deus de amor e misericórdia, toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados a Ti, Pai, vem Espírito Santo de Deus visitar cada vida, cada pessoa, neste momento, nós clamamos a Ti, ó Pai, nessa madrugada, crendo e confiando no Teu agir, em nome de Jesus, vitória, vitória, vitória e bênção, em nome de Jesus. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.